Nos galhos secos de uma árvore qualquer, onde ninguém jamais pudesse imaginar Eu falei, eu vou conseguir fazer alguma amizade aqui Esse site é muito legal porque você pode escolher algumas hashtags que você filtra as pessoas que você gosta Então, por exemplo, se você gosta de música, você coloca a hashtag música Se você gosta de filme, hashtag filme A pessoa que gosta de filme, de música, ela vai te encontrar E é bom que se você não gostar da pessoa que você estiver falando Você só aperta o botão e a tela muda e é muito fácil de você fazer É muito fácil, muito fácil, não É muito fácil de você fazer amizade lá Eu lembro que um dos primeiros amigos que eu fiz Eu juro que a primeira impressão que eu tive deles Foi meio assustadora Porque eu nunca tinha falado com um gringo, na verdade Não conseguia nem falar oi direito E eu falei, dane-se, eu tô aprendendo inglês mesmo Se dane-se, eles não entenderem, eu faço mímica Eles se virem pra entender, né Os primeiros amigos meus foram Dan, Troy e o Harrison Esses três Os três dos Estados Unidos Dan e o Troy são da Pensilvânia E o Harrison é da Georgia, se eu não me engano E foi muito legal falar com eles O Harrison me ajudou bastante na questão do inglês Porque os pais dele falam espanhol E inclusive ele fala espanhol E então, quando você pegou uma palavra em inglês Ele me falava a palavra em espanhol E me ajudou bastante também a conversar com ele Eu quero agradecer ele Ele não vai entender nada do que eu tô falando agora, mas dane-se O Dan e o Troy foi engraçado Que eles estavam... Eles estavam... Eles dois e mais um amigo deles na conferência E eu sozinho Eu falei, mano, esses gringos vão me zoar, velho Só que foi muito diferente Eu comecei a falar com eles Quando eu falei que eu era do Brasil Esses caras eram super animados E não sei, gringo Parece que gringo gosta do Brasil A maioria dos gringos, às vezes, não conhece direito o Brasil E fala umas... Umas babaquices Que eu fico, meu Deus De onde que essa pessoa tirou isso? Se quiser eu posso fazer um outro vídeo falando sobre isso Sobre micos de gringo Minhas conversas Primeiras impressões que os gringos têm Primeiras impressões minhas Se quiser eu posso fazer um vídeo sobre isso mais tarde E foi muito engraçado Porque eu pensei que não ia conseguir manter amizade com eles E aí eu não satisfeito com só três amigos Eu fui atrás E fui correndo atrás de mais gente E as pessoas que eu conheci Que eu mais converso, assim Eu conheci bastante gente Mas as pessoas que eu mais peguei amizade, assim E conversei Foi a Arawan A Jam A Mr. Rosco A Kiwi O Leon E o Elias O Elias é brasileiro E inclusive ele, posso considerar ele meu melhor amigo Mas ele mora na Itália Mas ele é brasileiro A Arawan foi engraçado Porque eu me assustei um pouquinho com ela Porque ela é saudita Ela não é americana Nem londrina Nem nada, assim Ela é saudita Então ela estava aprendendo inglês junto comigo Isso é muito legal, cara Porque a gente estava aprendendo inglês juntos E a Kiwi também é uma maravilhosa A Jam também é uma maravilhosa E é muito legal ter amigos, assim Inclusive eu mantenho contato com eles até hoje Menos com a Arawan Porque eu perdi um contato com a Arawan Porque eu só tinha ela no Snapchat Então, não deu Bom, as primeiras impressões que eu tive deles Eu fiquei com um pouquinho de medo Porque eu pensei que ele A maioria deles estavam em grupo Ou de duas pessoas na conferência E eu estava sozinho E eu falei Caraca, eu vou falar alguma merda Eles vão me zoar Eu vou sofrer bullying Sei lá Eu pensei em qualquer coisa Mas é muito legal, pessoal É muita gente boa Quando eu falei que eu era do Brasil Eles simplesmente se abriram demais Perguntaram diversas coisas Inclusive eles perguntam umas coisas Que não tem muita lógica Sobre o que eu conversava com eles Eu percebi que no começo Eu sabia que chamou coisa de errado Porque eu falava com eles E às vezes eles não pareciam muito animados Assim Quando eu falava que era do Brasil Eles se animavam um pouquinho Mas depois voltavam a ficar quietos Eu percebi que é o jeito do pessoal Assim O brasileiro é muito eufórico É muito assim E o gringo Não estou generalizando Mas os que eu conversei A maioria dos que eu conversei Eram muito retraídos Cara, não dá Ou você conversa Ou você não faz amizade E eu simplesmente Dane-se o inglês E fui perguntando qualquer coisa Para eles, entendeu? Se eu estava com alguma curiosidade Eu perguntava Sobre o país deles Sobre o que eles faziam No dia a dia O que eles gostavam de comer É legal ter amigos Internacional Cara, é outra cultura É uma cultura totalmente diferente da sua Você está aprendendo coisa nova Com gente nova Aconteceu uma vez com o Rosco Eu estava conversando com o Rosco Via Skype E aí eu falei Que eu nunca tinha visto neve Inclusive lá na Ele mora no estado de New York E estava nevando No dia que eu estava conversando com ele Eu falei O que é aquilo, Rosco? É uma neve na janela? Ele falou É Aí eu falei Nossa, que legal Nunca vi uma neve assim Pessoalmente Porque no Brasil não tem neve E aí ele falou Pera aí, só um minuto E aí ele saiu Aí demorou um pouquinho E eu falei Caramba, onde ele foi? Ele trouxe neve Na webcam Para mostrar para mim A Kiwi é muito engraçada A Kiwi parece uma brasileira Porque ela é muito gente boa Vou deixar a fotinho dela aqui E ela é um amor de pessoa A Gem também é uma linda Vou deixar a fotinho dela aqui também O Leon é maravilhoso Ele é da Eslovênia, cara Ele é muito gente boa Eu tenho esse desejo constante De conhecer o que é diferente da minha cultura E eu gosto bastante disso Querendo ou não Vou estar aprendendo alguma coisa nova E sempre aprender alguma coisa legal Eu poderia falar mais coisas aqui nesse vídeo Mas vai ficar muito comprido Se vocês quiserem Eu faço um vídeo sobre micos Que eu já passei com gringo Que foram muitos micos E as coisas que eles me perguntam O que eles sabem do Brasil O que eles não sabem do Brasil O que eles perguntam para mim O que eles acharam de mim O que eu achei deles Inclusive se quiserem Pode fazer até uma conferência Ou gravar E postar no Youtube Talvez Eu quero me dar um beijão Para todo mundo Eles não vão entender O que eu estou falando Mas ok Se você não sabe inglês Desculpa a palavra Mas foda-se, cara Vai atrás Se você quer conhecer alguém Vai Eu comecei falando com gringo Sendo que eu nem sabia inglês direito Eu sabia só falar Hi, how are you? Só Só falava isso Eu aprendi inglês Só assim Metendo as cara E que se dane Se eu falar errado Eles são gringos mesmo O que que tem? Eu desafio a Judo Ou a Sapjul Eu desafio O Miguel do Miguelando A Isa Guzmão O Renan O Xandinho do Fala Gordo E nada mais nada menos Que o João Que também deu essa ideia maravilhosa Eu super gostei Eu desafio vocês A gravar um vídeo em inglês Sobre qualquer tema Ou se virem, cara Vê se é inglês Eu quero um vídeo em inglês E vamos espalhar essa tag Que eu ainda não sei o nome da tag Agradeço vocês por estarem Vendo desse vídeo Fala aqui comigo Deixe o seu comentário Sua avaliação positiva Caso você queira falar com pico Me encontre nas redes sociais Qualquer rede social É Marco Barbaresco Pode me seguir em todas Que eu vou adorar Você me seguindo em todas Beijo na bunda Maravilhosa Scherzo no vídeo de vocês Tchau, tchau Tchau, tchau.